Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje eu vou trazer as primeiras impressões desse novo lançamento do Boticário, o The Blend Cardamom. Gente, estou muito ansioso por este lançamento, quero dividir as minhas primeiras percepções juntinho com vocês. Estão curiosos? É claro que sim, né? Mas antes da gente começar, eu quero convidar gentilmente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, gente, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que a linha The Blend do Boticário sempre gerou muitas polêmicas. Muitas pessoas criticam, inclusive, eu mesmo já critiquei o The Blend tradicional pela baixa performance que ele apresentou na minha pele. Realmente fiquei bem chateado e ficou muito abaixo do que eu esperava. Mas temos que ser sinceros e admitir que a qualidade dessa linha está no nível altíssimo. Tanto o The Blend tradicional quanto o The Blend Bourbon e eu espero de coração que o Boticário mantenha a qualidade aqui no The Blend Cardamom. Estou muito ansioso, está lacradinho, como vocês podem ver. Parece que a caixa segue esse mesmo padrão, né? Dos outros. Eu vou abrir aqui juntinho com vocês, tá? Tirando o silofane. Olha só. A caixa segue esse padrão. Como vocês podem ver. The Blend Cardamom ou Boticário, frasco de 100ml e a fragrância é em concentração ou de parfum. E aqui atrás, o briefing de criação. Agora vamos ver o frasco. Olha, gente. Eu acho esse frasco realmente muito bonito. Olha isso. Segue o padrão com essa coloração meio esverdeada, né? Simbolizando até essa nota de cardamomo que tem esse aspecto nessa coloração mais verdinha. Muito bonito esse frasco, hein? Caramba. Essa coloração ficou um espetáculo. Aqui tem tipo um imã, né? E vamos ver o borrifador se ele segue o padrão dos outros que é um espetáculo. Primeiras borrifadas juntinho com vocês. É. Esse borrifador parece que não tem a mesma qualidade do The Blend tradicional e nem do The Blend Bourbon, sabe? Aquele borrifador que você aperta, sai aquele jato fininho. Aqui não tem muito isso. Aqui é um borrifador mais comum. Parece um corte de custos aí do Boticário, né? Mas vamos lá para o que interessa que é o cheiro desse perfume aqui. Olha, de cara eu já tenho aqui o DNA do The Blend tradicional. Isso é indiscutível. Você borrifa e sente esse lance, né? Desse combo de notas feitas no alambique de cobre, né? Aliás, o Boticário descreve isso aqui, ó. Que realmente eles fizeram, né? Esse blend especial com pimenta preta, noz-moscada, cravo e canela. Então, assim que eu borrifo o The Blend Cardamom na minha pele, eu sinto esse lado da linha The Blend mesmo, sabe? Esse DNA bem evidente por sinal. Junto com uma saída mais aromática, levemente picante e algo meio herbal. Provavelmente já dessa nota de cardamomo que entra aqui na fragrância tomando conta do espaço. É uma saída agradável, tem um toquezinho levemente cítrico, mas é uma saída que já te remete à linha The Blend. Ela traz mesmo o DNA e isso é muito bom porque eu gosto do DNA dessa linha. É uma linha muito top que tem uma qualidade bem bacana. A performance do tradicional deixa um pouco a desejar, mas a do Bourbon é bem melhor na minha pele. E eu espero que esse aqui também tenha uma performance um pouco melhor. É um cheiro fresco, uma abertura bem agradável, mais herbal e levemente picante e especiada. Provavelmente desse blend, dessas notas que foram feitas no alambique de cobre, esse quinto elemento que foi extraído da pimenta preta, noz moscada, cravo, canela, então temos esse aspecto aqui no The Blend Cardamom. O que realmente me agrada logo de cara, porém com esse toque mais fresco, mais verdinho, até levemente mentolado, sabe? Essa é a primeira impressão que eu tenho ao borrifar o The Blend Cardamom. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa de meia hora e quarenta minutos e eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei da evolução dessa fragrância aqui, beleza? Me aguarda aí rapidinho e espera aí que eu já estou voltando. Bom, meus amigos, estou de volta e eu fiquei muito feliz com a evolução dessa fragrância. Pessoal, é o seguinte, ele traz muito, muito mesmo do The Blend tradicional, só que com esse toque mais fresco e essa nota de cardamom se sobressaindo muito aqui na fragrância. Claro, é a nota que dá o nome ao perfume, então a gente realmente espera que seja a nota principal aqui dessa fragrância. E realmente ela é a nota principal junto com esse blend aí de notas especiadas feitas no alambique de cobre. Então ele perde essa saída um pouco mais fresca, levemente cítrica, um pouco mais canforada e cada vez mais ele vai ficando especiado com esse toque de pimenta preta, cravo, canela, noz moscada e essa nota de cardamomo trazendo um toque mais luminoso aqui nessa fragrância. É um cardamomo que ficou assim bem equilibrado, traz um toque fresco, picante ao mesmo tempo e levemente adocicado. É um perfume que até o presente momento se comportou na minha pele de forma levemente adocicada, nada exagero. Ou seja, pelo que me parece ele vai ser o The Blend mais versátil da sua linha até o presente momento. Vai dar pra você utilizar durante o dia tranquilamente e isso é fácil de perceber. Agora, depois que passou uns 15, 20 minutos ele me trouxe uma vibe mais amadeirada na base como se fosse um musgo de carvalho, um vetiver, madeira guaiaque confirmando esse DNA da linha The Blend. Gente, o perfume é muito agradável de muita qualidade então você consegue perceber que eles conseguiram manter a qualidade e também esse DNA que traz na linha The Blend. Isso ficou muito bacana, eu gostei demais, é um perfume que realmente vai exigir mais dias de teste porque é um perfume bem complexo e se eu estiver falando pra vocês que é um perfume mais do mesmo eu ia estar mentindo de uma forma descarada porque a linha The Blend na minha opinião não é mais do mesmo. Nenhuma linha de perfumaria, nenhuma marca de perfumaria utilizou esse blend de notas especiadas e retirou um quinto elemento como descreve o Boticário. Então é um perfume inovador? Pra mim ele é. Ele traz o DNA do The Blend sim mas com esse lado mais fresco, mais vivo, mais luminoso e mais aromático. Mantendo esse blend especiado e essa base mais amadeirada que estamos acostumados a ver tanto no The Blend tradicional quanto no Bourbon. É um perfume que realmente merece uma nota até o presente momento 8. se realmente ele tiver uma performance muito boa na minha pele vai pra uma nota 10 e é um forte candidato a ser o melhor perfume nacional lançado em 2021. E olha que vocês me conhecem pra eu estar falando isso realmente porque eu gostei muito dessa fragrância. Pra mim até o presente momento ele é melhor do que o Zayde Santal ele é melhor do que todos os outros lançamentos que o Boticário mandou aqui pra gente nesse ano de 2021. Olha gente a qualidade o cheiro realmente me encantou demais. Eu gostei bastante é um perfume que realmente eu vou testar com bastante carinho para em breve trazer uma resenha completa aqui pra vocês tá? Mas o cheiro é sensacional e pra mim é o melhor perfume que o Boticário lançou nesse ano de 2021 falando no quesito cheiro aroma e agradabilidade performance aí já é outros 500 vou descobrir isso na resenha completa que eu vou trazer em breve pra vocês. Já conhece o The Blend Cardamom? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu quero convidar novamente a você que tá me assistindo que ainda não é inscrito no meu canal que já se inscreva ativa as notificações clica ali no sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela amassada aquela pancada no like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Um forte abraço pra vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau Tchau